Para garantir a vaga em uma boa universidade, a redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem um peso importante na nota final. E para evitar erros, é possível praticar a escrita com a ajuda de Inteligência Artificial. Um grupo de pesquisa formado por alunos e professores do Instituto de Física e do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação do Campus São Carlos, da Universidade de São Paulo, desenvolveu o Corretor Inteligente de Redações Automático, conhecido pela sigla CIRA. Quem conta como funciona essa ferramenta é o estudante Gabriel Nogueira. Na CIRA, a inteligência artificial responsável por pontuar os textos é uma rede neural. Ela foi treinada com um banco de dados de cerca de 100 mil redações já pontuadas por corretores humanos. Para atribuir uma pontuação ao texto, a inteligência artificial leva em consideração quase 200 atributos da redação, tais como a presença de conectivos no texto, a quantidade de erros gramaticais e o tamanho médio das sentenças. Além do feedback com a nota, a ferramenta também faz sugestões para aprimorar o texto. O professor Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, orientador do projeto, conta que os testes realizados com base na correção de professores especializados alcançaram bons resultados. Nosso objetivo era fazer com que a pontuação prevista pela CIRA fosse a mais próxima possível daquela que foi atribuída pelos professores. De fato, em cerca de 70% das redações, a nota atribuída pela CIRA é muito próxima daquela do professor. A ferramenta é oferecida de forma gratuita a todos os estudantes que estão se preparando para o Enem. Quem estiver interessado, basta acessar ciraredações.com.br ou baixar o aplicativo CIRA para sistema Android. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.